Música Declarada aberta a sessão Com a presença do nosso amigo Vereador Tchanzinho Acorda seis da manhã e chega Aqui atrasado Sobre a ata que foi Entregue nos gabinetes, alguém tem Alguma correção a fazer, alguma sugestão Podemos declarar ela por Aprovada, aprovada, que eles forem Favorar as permanências como estão, os contrários se manifestem Aprovada Primeiro projeto, a pauta Projeto de lei nº 212 de 2017 Autoria da vereadora Tatiana Lemos Que dispõe sobre a instalação de botões De emergência nos estabelecimentos de saúde Do município de Goiânia e da outras providências A assessoria jurídica da comissão Em sua análise, ressalta que a iniciativa Invade claramente essa área da administração Pública de alçada exclusiva Do chefe do poder executivo Foi designada a relatar a presente proposta Do vereador Welton Peixoto Que em sua análise citou a lei nº 9.239 De 2013, que dispõe Sobre a forma de controle e segurança Nas escolas, semeias, unidades de saúde Secretarias e demais órgãos Do município de Goiânia Seu voto foi pela rejeição da matéria Na reunião da comissão do dia 30 de agosto de 2017 O vereador Jorge Kujuru Em seu voto em separado Solicitou a devolução dos autos à autora Para adequá-la à forma regimental O autor apresentou a emenda substitutiva Após alterações, o relator votou pela aprovação Em discussão Presidente Sabrina Vereador O Eriton Vereador Tiãozinho Nosso fiscal de sempre Bode velho Paulo Magalhães Senhoras e senhores Um bom dia Aqui, presidente Trata-se de um projeto de lei Como foi o relator Que propõe a instalação de botões de emergência Nos estabelecimentos de saúde E nos centros municipais de educação do município O projeto tramitou na forma regimental A diretoria legislativa juntou documentos O parecer da procuradoria jurídica da casa Foi desfavorável A proposição Para variar O relator Vereador Wellington Peixoto Acompanhou o parecer jurídico Votando pela rejeição do mesmo E em reunião Dessa nossa CCJ, presidente Foi aprovado o meu voto em separado Conforme sua observação Que solicitava o encaminhamento dos autos A propositora A fim de que Fossem feitas alterações Adequando-o As normas regimentais e legislativas Assim sendo Concluo que a propositora O devolveu com as alterações pertinentes Reparando assim o projeto O projeto original A vereadora Tatiana Não chegou ainda Antes o projeto dela Parecia o projeto do Paulo Dyer Parecia que ela tinha feito No gabinete do Paulo Aí ela corrigiu Corrigindo Eu como relator Digo que o presente Projeto de lei Preenche os requisitos necessários Presidente Para o seu segmento E voto assim Favorável A tal proposição Eu posso dar um pitaco Cajuru Parece que você falou Educação também Saúde e educação Sim Que aqui na minha lista Não tem educação Educação? Não, eu não falei educação Não, porque já existe Em outro projeto Eu falei que já existe Eu acho que A nossa Procuradora Devia saber Que tudo que se trata De alerta É importante E não traz esse gasto Para o município Então de forma que Eu voto favorável Ao projeto da Tati Em votação Aqueles que forem favoráveis Permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovado Projeto de lei Número 294 De 2017 Autoria do vereador Doutor Paulo Daia Que institui no calendário Oficial do município de Goiânia O dia da dislexia A assessoria jurídica Da comissão Ressalta que não existe Ops Quanto ao prosseguimento Da matéria Nesta casa Como relator Vereador Tiãozinho Porto Frisa que a matéria É legal e constitucional Seu voto foi pela aprovação Em discussão O voto do vereador Tiãozinho Foi pela aprovação Eu reconheço A forma regimental Do projeto Livre De vícios Presidente Entretanto Vereador Tiãozinho Não acredito Ser razoável Sobrecarregar A estrutura Esta casa Esta casa Legislativa A maior necessidade Ao município Que exaltam Mais prontamente O interesse local Que é de nossa competência É evidente Que eu voto Pela rejeição Depois do chãozinho Eu quero dar um pitaco Boa noite Bom dia a todos Está doido demais Que a gente picou Porque chegou até lá Eita Não Seis Cinco horas Cinco e meia Estou dando bom dia lá Mas assim Que eu juro Eu já falei Para o nobre vereador Paulo Day Para Que possa Diminuir Né É diminuir Esses dias Né E por incrível Que pareça Não sei se é porque Os novos pares Não querem Relatar os projetos Do Paulo Day Mas Por coincidência Está caindo Nas minhas Costas Né Na mão É Alguns eu já A minha assessoria Está remetendo Para ele Para ele Adequar E Mas esse Uns aqui Que estão aqui Já Pela rejeição Pela Arquivamento Mas esse aqui Eu vou É Pela aprovação E Mais uma vez Eu Falo Para o vereador Paulo Day Para diminuir Tantas vezes O delegado Eduardo Já pediu Cajuru Já falou A presidente Sabrina Também Tatiana Priscila O Hélito Todos nós Falamos para ele Para diminuir Não precisa de tantos dias Mas eu acredito Que logo logo O vereador Paulo Day Vai diminuir Com esses projetos É porque ele quer sair No final do ano No jornal popular Como quem mais Apresentou o projeto Então é dia É dia do saci É dia não sei o que É medalha para não sei quem Então ele tem essa A paixão dele É sair no popular Eu sou ao contrário Eu faço questão Que o popular Nem divulgue o meu nome Até pedi popular Inclusive Falar que eu nem político sou Entendeu Eu faço questão De não sair no popular Eu quero É isso que eu quero Eu quero dizer Que ele esqueceu Da cachumba Dona Cacunda Varicela Catapora Tudo isso vai ter que chegar Eu acho assim Um absurdo Que um médico De família tradicional Até eu sentava Perto dele Mas depois dessas coisas Eu saí Tirei minha plaquinha Da mesa Que ele senta Ele ficou chateado Comigo Porque eu acho Que nós estamos aqui Eu como matuto Dessa casa Pedreiro Que você me apelidou Eu pretendo Eu pretendo Sempre fazer o melhor O melhor Então eu acho que Existe Assessores Para isso Agora é impossível Que esse assessor dele Ele acha que Se nós encher o calendário De guarda todinha De dia que ele quer Mas Aí fica meio complicado É ridículo Dia do trabalhador É dia 1º de maio Não tem que estar botando Dia disso, daquilo, daquilo Mecântico, lanterneiro Não pode Isso fica ridículo Para essa casa Tal de forma que Se eu pudesse votar Seria não Mas eu espero Que no caso Chegar ao plenário Eu estarei realmente Votando Pelo arquivamento Arquivamento ou rejeição? Tanto faz A rejeição vai para o plenário O arquivamento Arquiva aqui Arquiva aqui então Pelo amor de Deus Para o plenário Não ter esse tipo de desgaste Em votação Vota em separado Do vereador Jorge Cajuru Aqueles que forem favoráveis Ao arquivamento Permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovado Você votou Pelo arquivamento Ou contra? Votou Ele ficou quietinho Projeto de lei Número 307 De 2017 De autoria Do vereador Doutor Paulo Dyer Que cria o projeto Vovô sabe tudo E dá outras providências A assessoria jurídica Da comissão Entende que o projeto Na forma como foi apresentado Não merece prosperar Pois os fundamentos Contidos no projeto Impedem o prosseguimento Da matéria Nesta casa Designada relatora Vereadora Tatiana Lemos Destaca que a matéria Não está devidamente Amparada pelos aspectos Constitucionais regimentais Seu voto foi pelo arquivamento Tem discussão Está aqui na relação Sim Ok Presidente Vovô sabe tudo É Vovô sabe tudo Senhoras e senhores Presentes Senhoras e senhores Goianiense Nas redes sociais Na TV Câmara Como é que eu faço Delegado Primeiro O bode velho Sim Vereador Paulo Magalhães Meu querido amigo Fala isso porque eu vou Na casa dele A presidente Sabrina Ouviu aqui Na frente de uma mulher Você não pode mentir Saiu uma pesquisa CERP Agora o Cajuru Está empatado O voto espontâneo Empatado 1% é Não adianta você querer Passar na frente do homem Da camisa azul Que você está em segundo mesmo Então Eu só tenho 9 meses de mandato Ele tem 30 Eu tenho 9 meses Ele tem 30 Então não brinca Com esse negócio de pedreiro Que eu brinquei Com você Eu te chamo de bode velho Pedreiro porque você gosta De cerveja Igual jogador de futebol Pagodeiro É feijoada Presidente A Constituição Federal Destaca que é dever Do Estado Com a educação As crianças Até 5 anos Em seu artigo 208 E que a família A sociedade O Estado Tem o dever De amparar As pessoas idosas Como consta No artigo 230 Partindo Para a análise Do projeto de lei Em questão Cumpre aqui Constatar A importância Do teor De sua matéria Para com o público Destinado Se tratando De tema De interesse Eminentemente local E apesar Veradora Tatiana De sua grande Relevância Observa-se Presidente Chãozinho Edito Paulo Delegado A existência E aí não tem como Tatiana A presidente sabe Existe uma lei Número 9.890 Que é de 5 de setembro De 2016 Essa lei Dispõe De um assunto Similar Será que o vereador Paulo Daer E a sua assessoria Sabem o que significa Similar Ou eu tenho que procurar O Micaelis Similar A lei complementar 95 barra 98 Ela fixa Em seu artigo Sétimo O inciso 4 Que o mesmo assunto Não poderá Ser disciplinado Por mais de uma lei Meu Deus do céu Desta forma Pelos fatos E fundamentos Expostos O meu voto É junto Com a vereadora Tatiana Lemos Que acaba de chegar Cada vez mais bonita Evidentemente Pena que é casada O meu voto É pelo arquivamento É brincadeira Em votação Aqueles que forem Favoráveis ao arquivamento Permaneçam como estão Os contrários Se manifestem Aprovado Aí eu fico com o desgaste Na presença Projeto de lei Desgaste é do Cachuru Número 312 De 2017 Autoria do vereador Zander Fábio Que vinculada A aprovação Da Câmara Municipal De Goiânia A aplicação financeira De qualquer recurso O Instituto de Previdência De Servidores Municipais De Goiânia E PSM Além de dar Outras providências Ocorre que a lei Número 8.095 De 2002 Dispõe sobre o regime Próprio De Previdência Social De Servidores Públicos Do Município de Goiânia E altera a lei Número 8.011 De 2000 E da Outras Providências Houve manifestação Do Conselho Municipal De Assistência Previdenciária E o vereador Oerton Peixoto Como relator Apontou vícios De legalidade Na proposta Do autor E seu voto Foi pelo arquivamento Em discussão Arquivamento? Não, é pedido de vício Não, eu digo Vereador É sim, eu sou o seu arquivamento Concordo plenamente com o senhor Arquivamento E até pedi orientação Ao nosso novo líder Do prefeito Porque tem duplicidade Você acha que a gente Arquiva ou não? Eu gostaria Que se ele estivesse aqui Eu gostaria De dar a oportunidade De se defender Como ele está afastado Eu acho que Nós deveríamos dar a oportunidade De seguir Para o plenário Porque Mas como seguir Vereador Paulo? Tá bom É ilegal É ilegal? Não compre de vista Então, saco Gente, gente É só ler aqui É só ler aqui A matéria tem duplicidade Com as leis 8.095 De 25 De abril de 2002 Que dispõem Tá aqui, ó Duplicidade, gente Não pode pro plenário, não Isso aqui tem que arquivar Porque aqui não fala Não fala aqui Ah, então Mas eu falo, é Eu fico até de madrugada Mas nós gostamos Que você tem essa competência Esse tempo Concordo, presidente Concordo Mas eu não pedi de vista Uma coisa que está ilegal, é Mas não pode Duplicidade, vereador Tiãozinho O senhor tem 60 anos de câmara Não tem discussão, Tiãozinho Não tem discussão Não tem vista, Tiãozinho Nós vamos perder tempo Em outra pauta Discutir um projeto Que tem duplicidade, meu querido Em discussão Em votação Pelo arquivamento Deixa eu te falar Vocês estão negando Eu estou pedindo de vista Você está negando Eu luto bem Ninguém nervou Não, eu sei Em votação Pedir de vista Em votação Pedir de vista Eu só nego Pedir de vista, presidente Quando a gente está Desobedecendo O nosso trabalho Parlamentar O nosso rito Se há duplicidade Nesse projeto Como é que eu vou pedir vistas? Aí eu tenho que pedir vistas A minha carreira parlamentar Ou então vou renunciar hoje Em votação Pedir de vista Que eles forem favoráveis Ao pedir de vista E permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovado com voto Contrário Do vereador Jorge Cajuru E que se registre Nós pedimos vistas É um projeto Que tem duplicidade Vamos ficar na história da câmara Projeto de lei Número 313 De 2017 Autoria do vereador Jorge Cajuru Que estabelece o plano municipal De juventude do município de Goiânia Assessoria jurídica da comissão Cita as leis Número 12.852 De 2017 9.984 De 2016 Ambas tratam do mesmo assunto O parecer foi pela inadmissibilidade Da proposta Como relator O vereador delegado Eduardo Prato Sugeriu devolução dos autos ao autor Foi apresentada emenda substitutiva Reexaminando a matéria O relator votou pela aprovação Em discussão Senhora Presidente Tinha uma lei já existente Fez alteração na lei Sanou os problemas Que tinham jurídicos Por isso que eu fui pela aprovação Fiz um resumo aqui Junto com o vereador Cajuru O presente projeto de lei Visa o estabelecimento Do plano municipal De juventude E pretende levantar Diversos debates Sobre o real cenário Os anseios E a necessidade Dos jovens Com o plano Pretende-se uma política De estado Com ações permanentes Sendo incorporada Definitivamente Na agenda pública Não estando A mercê dos interesses Circunstanciais dos governos Assim a juventude Passará a ter o seu espaço Sempre garantido Não dependendo Das vontades E oscilações De quem está no poder O presente projeto Traz os planos objetivos Que devemos ter em mente Ao traçar o plano estratégico Para o desenvolvimento Integral da juventude Estabelecendo aqui No projeto Dez eixos principais Então fez essa adequação Dessa razão Pela qual Nós fizemos O nosso relatório Aparecer pela aprovação Quero parabenizar O vereador Jorge Cajuru Semana passada Estive em Portugal Justamente discutindo Sobre política pública De juventude Em relação aos países Da língua portuguesa Aqui no Brasil Nós tivemos Recentemente aprovado O estatuto da juventude É um estatuto relativamente novo Que precisa Da sua execução E esse plano Com toda certeza É mais um meio De controle De ação Para que essas políticas Públicas de juventude Para juventude Sejam efetivadas Então quero parabenizar Em votação Aqueles que forem favoráveis A aprovação Permanejam como estão Os contratos Se manifestem Aprovado Vou pedir o arquivamento Você é meu senador Você é meu senador Projeto de lei Nº 3.2.6.2017 Autoria da vereadora Tatiana Lemos Que dispõe sobre a cobrança De taxa de estacionamento Por shopping centers A assessoria jurídica Da comissão Lembra que já existe A lei 9.079 De 2011 Que dispõe sobre a cobrança De taxa de estacionamento Por shopping centers Como também a lei estadual Nº 15.223 De 2005 Que versa sobre o mesmo assunto Assim o mesmo assunto Não pode ser disciplinado Por mais de uma lei Designada a relatar A presente matéria O vereador Jorge Quejuru Frisou que o projeto Não merece prosperar Por contrariar Fantalmente a carta magra Uma vez que interfere Diretamente na ordem econômica E na livre iniciativa Seu voto foi pelo arquivamento Na reunião da comissão Do dia 25 de outubro A vereadora Sabrina Garcia Solicitou pedido de vistas Porém em tempo regimental Não se pronunciou Sobre o seu pedido Em discussão Presidente Eu fiquei até madrugada Como sempre Na terça-feira E como o projeto É de uma vereadora Que eu respeito Embora ontem Não tenha assinado O meu pedido De afastamento Da secretária da saúde É amiga dela É amiga dela Aliás É apaixonada por ela Impressionante É ela e o Iris Só os dois Mas falando sério Como eu respeito Muito a Tatiana Não, apaixonada Na Fátima Eu disse Se você é apaixonado no Iris Eu te interno agora Te levo para o hospital Agora Mas com todo o respeito Que eu tenho pela Tatiana Eu queria Ouvir a Tatiana Até por uma questão Democrática Sobre esse projeto Que Pela minha análise Não tem como não arquivar Mas De repente Os argumentos dela Podem mudar Como eu sempre friso aqui Só o burro Que não contradiz Só para Você explicar também Porque teve já Salvo engano Vocês que já estão na casa Há algum tempo atrás O Herto e você Já teve uma tentativa De regulamentar A questão Desses negócios Em shoppings Aqui em Goiânia E o O Tribunal de Justiça Reformou Teve um recurso Enfim Uma decisão Da Vale de Fazenda Pública Pois é Mas eu estou falando Justamente por causa disso Porque entende A questão da Interferência Na atividade econômica Privada Então Esse projeto O que a gente O que diz o projeto Para quem também Não leu Ficam dispensados Do pagamento Das taxas referentes Ao uso do estacionamento Dos shopping centers Dos clientes Que comprovarem Uma despesa Correspondente A pelo menos Dez vezes O valor Da referida taxa Então O que é A nossa tentativa? Nossa tentativa? É que os shopping centers Eu Como consumidora Como uma cidadã Eu considero abusiva A forma como os shopping centers Fazem o uso Do seu estacionamento Então Eu busco sempre De alguma forma Tentar Corrigir Esse abuso Que eu acredito Que é Eu sou lojista De shopping Tem loja No shopping Buganville Loja No Goiânia Shopping Meu trabalho É esse E o que acontece É um abuso O que se é cobrado O sogro Da minha irmã Tem um Barzinho De sinuca Tinha um barzinho De sinuca Ali no Novo Horizonte Muito antigo Não vendia bebida alcoólica Era só sinuca Inclusive com o dinheiro Da sinuca Ele conseguiu formar Uma filha médica Só com as fichinhas De sinuca Não vendia bebida alcoólica Nada E ele ali De frente O bar dele Tinha que ter Quatro vagas De estacionamento E ele não conseguiu O alvará Ficou muito tempo Errado Por não ter o alvará E depois acabou Fechando o bar Porque ele não tinha Quatro vagas De estacionamento Em frente Não é um bar Não sei como é Que chama Um negocinho lá De jogar sinuca Um estabelecimento Agora os shoppings De Goiânia Eles não oferecem Vagas gratuitas E não oferecem Mesmo Você vai no Flamboyant Você vai no Goiânia Shopping No Bouganville Onde tem estacionamento Gratuito Não tem E muito pelo contrário Eles trabalham Junto com a SMT E todo lugar Em volta do shopping É tudo sem Não poder estacionar Para você ter Que ser obrigado A estacionar Dentro do shopping Por que o shopping Não oferece a vaga Gratuita E qualquer cidadão Que tem qualquer Estabelecimento Pequenininho Um salão de beleza Duas portinhas Tem que ter quatro vagas De estacionamento Então é injusto E eu sei Quando eu apresentei Esse projeto aqui O Cajuru Já chegou coisa De tudo quanto é Ameaça E tentando falar Para eu tirar Esse projeto aqui Porque o shopping É um lobby Muito grande Eles têm um lobby Muito grande Muito forte Tanto é que É um estabelecimento Daquele tamanho Que são os shopping centers Não falo em relação A flamboyant Todos os shopping centers E não tem vaga Gratuita Então eu acho Que isso É ilegal É imoral É um abuso É a lei do mais forte Conto o mais fraco Entra dia Passa dia Nós tentamos De toda forma Fazer com que o consumidor Possa parar Com reserva gratuita No shopping E a gente não consegue Então Eu entendo em relação Eles sempre conseguem Eles sempre conseguem De alguma forma ou outra A gente não conseguir Cobrar Que eles têm Um estacionamento Gratuito Para as pessoas Então assim Era uma tentativa minha Mais uma que eu fiz De tentar Dar prosseguimento Mas É difícil É um projeto Que realmente eu sei Que é muito difícil De passar Senhora Presidente Eu queria pedir Em voto separado Diligência Para a SMT Primeiro Para ela justificar A viabilidade Como é que funciona Essa questão Dos estacionamentos externos Segundo Porque influencia Diretalmente Queira ou não queira De forma indireta No pedido Do voto Do projeto De vossa excelência Exato Até para ver Porque lá no Flamboyant Por exemplo Todos os moradores Sabem E os engenheiros Me falaram de forma tranquila Que todo projeto Foi pago Pelo proprietário do Flamboyant Inclusive Os estudos também Justificar Por que que é Enfim Até para ver Qual que é a viabilidade Conforme for De que eles Concedam Essa situação Uma contrapartida Com a SMT Porque é proibido Em todos os lugares Eles fazerem Uma compensação Talvez de forma Até amigável Porque Você ficava focando Mais no Shopping Flamboyant Que é o maior Da cidade Logicamente De forma indireta Os demais Seria talvez Uma medida Para eles Nos informarem Esses projetos Isso não é de estranhar E o cemitério Como tem E me chamou De imposto De imposto De receita A Tatiana Maraguaia Shopping Do Vapt Serviço Público 10 reais Você tem que pagar Você vai fazer Uma carteira De identidade Você tem que pagar O estacionamento Para usar um serviço Público Então Eu acho Nós podemos sim Mandar essas diligências E com certeza Tentar salvar Esse projeto E não matizar Isso aí Porque isso aqui Está uma vergonha Na cidade de Goiânia Senhora Presidente Não Vamos Seria salutar Talvez Nós que fizéssemos Uma reunião Com o CIN de Lojas Ou o Fé Comércio Não sei qual seria É porque na verdade A gente está falando Uma coisa O projeto Determina o outro Então talvez A gente inclusive Emendar o projeto Que fala da reserva De vagas Para quem consumir 10 vezes mais O valor do estacionamento Inclusive Eu tinha até conversado Com a vereadora Tatiana Que o meu medo De um projeto Esse por exemplo É o shopping Repassar isso Para as lojas Se a loja Vai ter que dar O estacionamento Ela vai ter que pagar Por isso que eu acho Importante Não sei que medida A gente faria De conversar Com esses proprietários Será a vereadora Fazer uma audiência pública Chamar os proprietários Uma reunião Que seja Com o CIN de Lojas E os representantes Para a gente Ponderar isso aí Que falou o Vinícius A questão de minutagem Alguma coisa A seguir Para eles compensarem Também as situações Em discussão Em votação Pedir de diligência Que eles Voto separado Pedir de diligência SMT Que eles forem favoráveis Permaneçam como estão Os contratos Se manifestem Aprovado Projeto de lei Número 481 418 de 2017 Autoria do vereador Anderson Salles Que inclui no calendário De eventos Do município de Goiânia Aniversário do conjunto Agora é o teu Obrigada gente Projeto de lei Número 387 De 2017 Autoria Da vereadora Sabrina Garcês Que dispõe Sobre a transmissão Ao vivo Pela internet Da gravação Em áudio e vídeo Dos processos licitatórios Sua disponibilização Através do portal Transparência Da Prefeitura de Goiânia A assessoria jurídica Da comissão Ressalta Que seu ponto de vista Material Matéria de competência Legislativa Apresentar tal proposta O projeto em pauta É formalmente irregular Uma vez que este Não apresenta vícios Relacionados a sua propositura A vereadora Tatiana Lemos Analisar o mérito Conclui que a matéria Preenche todos os requisitos Necessários Ao seu prosseguimento Não havendo óbvio Se a sua aprovação Em discussão Bom, aqui não há discussão Para mim Presidente Só rapidamente Para a gente ter um pouquinho De humor aqui Em relação a shopping O que eu mais lamento Meu querido delegado Governador Sabe o que é? É chegar Viu Cacá Nosso querido Cacá É jogador de futebol Vereador Vinícius É chegar no shopping Eu fico triste Na hora que você entra Com o carro Tem uma mulher Que fala boa tarde Não tem? Uma voz bonita Aí eu falo boa tarde E eu peço o telefone Para ela Ela não me dá Impressionante É impressionante Olha aqui Falando sério Esse projeto Gente Ele pretende aqui Só dar visibilidade Transparência Aos processos Licitatórios Da prefeitura É uma ótima iniciativa Parabéns Vereadora Sabrina Garces Mais uma vez O contexto político atual Prefeito Iris Rezende O senhor que está Totalmente fora Do contexto Do texto Do pretexto Eu ressalto aqui A propositura Porque ela Não promove Apenas a transparência Das ações políticas Como também traz A segurança jurídica Aos contratos públicos Então a matéria Tem amparo No artigo 13 Da lei orgânica Do município Que ela cita A administração pública Direta, indireta E fundacional Portanto Aqui é a promoção Da transparência política Evidentemente voto Pela aprovação E parabéns A posição da procuradoria Dessa casa Em votação Aqueles que forem favoráveis A aprovação Permaneçam como estão Os contratos se manifestem Aprovado E já agradeço As palavras do vereador Jorge Kujuru E a aprovação Dos colegas Projeto de lei Número 418 De 2017 Autoria do vereador Anderson Salles Que inclui no calendário De eventos Do município de Goiânia O aniversário Do conjunto habitacional Aruana 1 O parecer da procuradoria Dessa casa Ressaltou que a matéria Merece prosperar Pois não invade Competência de chefe Do poder executivo Designado para elaborar A relatoria do projeto A vereadora Tatiana Lemos Aprovou pela aprovação Da matéria Em discussão Quer discutir Rapidinho Para a gente Rejeição Eu não discuto É um Eu acho Se ele fizesse Para um só O bairro lá tem vários Um, dois, três Igual ao Cerrado Ele quer botar um O outro projeto Dois e três Eu acho que Duplicidade No mesmo projeto Fica ruim Tinha que Alguém pedir vista Por exemplo O Tchauzinho Que é da região Para consertar isso aí Em discussão Pessoal Eu acho que A questão de De aniversário No calendário Poucos sabem Mas é importante Sabe por quê? Você vai fazer um evento Lá Precisa de licença ambiental Você precisar Dessa licença ambiental E concessões de licença Isso aqui vale demais Você não tem noção Da facilidade do projeto E outra coisa Às vezes eu falo lá Porque eu falo pelo Jardim Guanabara O Jardim Guanabara 1 Tem uma vida É um bairro totalmente diferente Do 2 e do 3 Então eu acho que É uma matéria pertinente É onde o vereador Tem sua atuação Vai ter dois projetos Então 2, 3, 4 É prerrogativo do vereador Fazer projeto Cabe a nós Aprovar ou não Primeiro está votando Só do Aronã 1 O Aronã 2 É outro projeto Em discussão Em votação Que eles forem favoráveis À aprovação Permaneçam como estão Os contratos se manifestam Aprovado Com voto contrário Do vereador Jorge Cajuru Projeto e lei Número 420 2017 Autoria do vereador Anderson Salles Que inclui no calendário De eventos do município De Goiânia O aniversário Dos conjuntos habitacionais Aronã 2 e 3 O parecer da procuradoria Desta casa Ressaltou que a matéria Merece prosperar Após não invadir competência Do chefe do poder executivo Designado a elaborar A relatoria do projeto O vereador Wellington Peixoto Opinou pela aprovação Da matéria Em discussão Rejeição Em votação Aqueles que forem favoráveis Permaneçam como estão Os contratos se manifestem Aprovado Com voto contrário Do vereador Jorge Cajuru Projeto de decreto legislativo Número 035 De 2017 Autoria do vereador Paulo Dyer Lá vem Que concede Título honorífico Da daninha goianiense Ao senhor Francisco Oliveira De Farias Trata-se de matéria De competência privativa Da Câmara Municipal De Goiânia E não sujeita A ascensão Do chefe do poder executivo Uma vez aprovada Na forma regimental A matéria será promulgada Pelo presidente Desta casa Foi designado O vereador Tionzo em Porto Para emitir relatório Sobre o teor do projeto Decreto legislativo E acrescentou Que a proposta Prentes requisitos Necessários Para o seu segmento Portanto Seu voto Foi pela aprovação Em discussão Rejeição Em votação Aqueles que forem favoráveis Permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovado Com voto contrário Do vereador Jorge Quejuru Pedido de inclusão Três pedidos de inclusão Um é o projeto de lei Do vereador Tionzo em Porto Que estava na última pauta Da sessão extraordinária E ele pediu Para ser retirado Projeto de lei Número 3 Em votação Pedido de inclusão Aqueles que forem favoráveis Permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovado pedido de inclusão Projeto de lei Número 363 De 2017 Autoria do vereador Tionzinho Porto Que dispõe sobre autorização Para o uso de veículos Aéreos não tripulados No controle de trânsito E na segurança urbana Da cidade de Goiânia Pela SMT CMTC Guarda Civil Metropolitana A assessoria jurídica Da comissão Afirma que o projeto de lei Impõe gasto Ao chefe do poder executivo Que se responsabilizará Pela aquisição dos veículos Da sua implantação Em realizar a manutenção Deste acervo E essas atribuições É de competência Exclusiva Do chefe do poder executivo Por entender Que a matéria legal E regimental Não ferindo Visto de iniciativa O vereador Wellington Peixoto Votou pela aprovação Do projeto Em discussão Vereador Tionzinho Presidente Novos páginas Aqui Esse projeto Venha para Se vai ter Despesa para a prefeitura Eu acredito Que vai Fortalecer E ajudar No trânsito Na guarda Na verdade Esse Equipamento Que é o drone Que está sendo usado Ele vai facilitar Que eu juro Na guarda municipal Que você deve ter acompanhado O pessoal do trânsito SMT E não para multar A gente Esse projeto Não é Auxiliar A questão do trânsito Então às vezes Se é necessário A guarda municipal Em ajudar a população Por que não Ter alguns gastos A prefeitura Vendo que a população Será beneficiada Então o projeto É inteiramente Para ajudar A população O INS Vou votar Favorável Com o nosso amigo Tionzinho Porto Vereador Sabino Mas sabendo Que eles não vão Comprar drone Porque não está tendo Dinheiro para comprar Quer dizer Eles têm um dinheiro Mas não compram Nem anestésico Para arrancar Dentro das pessoas Mas que sadrone Então é por causa Que é o Tionzinho E eu trabalho Na área de segurança Que é um instrumento Auxiliar Mas com certeza Tem dinheiro sobrando Mas nem anestésico Está arrancando No alicate Dentro das pessoas Então imagina drone Não é Senador Vereador Obrigado Sem contar Vereador Que esses equipamentos Do drone Podem servir também Na questão Da prevenção É o caso de dengue Muitos lotes baldios Ou imóveis Que a gente não pode Entrar Eles podem Fazer o sobrevoo E ver se Piscina E etc Então parabéns Vereador Tionzinho Eu gostaria Apenas Presidente De fazer aqui Uma lembrança Do nosso plenário Talvez nem A senhora A senhora por respeito Porque é jovem Esteja lembrado Nós dois Falamos em plenário Em março Deste ano Sobre o prefeito João Dória Lembra? Nós dois Fizemos uso Na questão de ordem A Sabrina e eu E lembramos que o João Dória Fez isso em São Paulo Eu que odeio o João Dória Que é um picareta social Vendedor de entrevistas Mas inteligente Então a única coisa Que pode acontecer É o prefeito Ser processado Por copiar O João Dória E só rapidinho Para lembrar Porque daqui a pouco No plenário Vocês vão assistir A um vídeo Estarrecedor e histórico Nesta Câmara Já que o delegado Tocou no assunto A história da dona Celina Que apareceu Em rede mundial No jornal nacional Sobre o alicate Sobre Arrancar os dentes Com Com o alicate Pasmem Pasmem senhoras e senhores Aqui na CCJ Vocês vão saber a verdade Que eu desmascarei ontem aqui Falo eu Desculpa porque Eu tive que peitar a CPI aqui Porque senão eu não conseguiria Tive que peitar Mentira Simplesmente Da secretária da saúde Que deu uma entrevista Dizendo sabe o que Que aquela senhora Tinha A mania O costume De arrancar dente Com o alicate E que ela Dona Celina Na casa dela Fez esse relato A secretária Dizendo Não Não é verdade Estão na imprensa Não A vida inteira Eu fiz isso Eu arranco o dente Com o alicate É um hobby Exatamente Aí sabe o que aconteceu Falou por causa de mim Que eu fiz ela falar aqui O vereador Elias Falei Vereador Elias Põe aqui no telefone Eles não queriam não Eu tive que peitar aqui ontem A CPI Aí eu falei Gente Faz uma coisinha simples De rádio interior Põe no telefone aqui Viva a voz Aí botou a mulher A mulher desmentiu A secretária Aqui Desmascarou aqui Mentira Eu nunca falei isso Eu fui lá Para ser atendida Como eu não fui atendida Eu ranquei o dente assim Desculpe o desabafo Presidente Só em relação Ao projeto Vereador Tionzinho Eu até conversei muito Com ele A minha preocupação Da questão da multa Porque eles estão Desvirtuando Todo o processo No Vaca Brava Uma câmera Que aparentemente Serviria para a segurança Está servindo só para multar O foco deles é multar Então a grande preocupação Nossa foi A questão da multa Mas Eu olhei justamente isso Até para saber Se esses veículos Poderiam ser utilizados Por exemplo Pela Secretaria de Planejamento Em relação aos puxadinhos Mas não pode O projeto é bem específico Onde pode ser aplicado O Hérgio podia falar isso Para o padrinho dele Fala para o seu padrinho Para o Iriza Em votação É como para o seu padrinho Em votação Que eles forem favoráveis A aprovação Permaneçam como estão Os contratos se manifestem Aprovado Pedido de inclusão Presidente Só para justificar Aqui para o Fines Acabei de ouvir agora Como não tem nada Em off comigo Um dia ficou chateada Porque eu falei Que ela não veio Porque ela estava com Com piriri Será que é piriri? Agora para justificar A ausência da vereadora Priscila Alguém falou Que no meu ouvido Que a Juru Diz que ela não veio Porque ela está com enxaqueca Lixo, coitado O que é enxaqueca? Nossa, é uma dor de cabeça horrorosa Eu nunca tive isso Nossa, eu tenho direto É incapacitante Eu acho que é conviver Com língua ou TJ Projeto de lei nº 381 De autoria do Dr. Paulo Dyer Que dispõe sobre a criação Da semana da internet segura Nas escolas municipais E da outras providências Em votação Pedido de inclusão Que eles forem favoráveis Permaneçam como estão As contrárias se manifestem Aprovado pedido de inclusão Projeto Assessoria jurídica da comissão Analisar a matéria Concluiu que a mesma Não pode prosperar Nesta casa Devido a invasão de iniciativa Já que a proposta É de exclusiva Do poder executivo municipal O vereador Jorge Cajuru Como relatou Sugeriu devolução dos autos Ao autor Para cenar vício De ilegalidade O autor apresentou Emenda substitutiva No seu resame O relator votou Pela aprovação Em discussão De autoria do vereador Paulo Dyer Que dispõe sobre a criação Da semana da internet segura Nas escolas municipais De Goiânia Então, veja bem Eu sempre sou contra Projeto do vereador Paulo aqui Porque a maioria A maioria É de projeto Chumbrega Chumbrega Lembrando ao jornalista Do Diário da Manhã Que chumbrega Não significa brega Chumbrega Significa desprezível Como ex-jornalista Também é desprezível Então, aqui Eu aqui veja bem Que não tem nada